Sinzapa, aungonzara, amá Kukirango Kukirango, neke rezawá Sinzapa, sinzapa, aungonzara, amá Comeza, comeze, comeze Comeza, comeze Comeze, comeze Kukirango Kukirango Salaam Salaam Bayesuri sana Salaam Kukirango A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A guitarra é muito bom. Amém. 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 Ariko, ariko twe tu zirigiru iteki manataka. Nimukiri gire, agakome ya bose, tangu umana umunu, tavwane wama kakisa. Ariko, ariko twe tu zirigiru iteki manataka. Nimukiri gire, agakome ya bose, tangu umana umunu, tavwane wama kakisa. Ariko, ariko twe tu zirigiru iteki manataka. 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 Vem me conduzir Vem me conduzir Vem me conduzir Vem me conduzir Uke misozi Uke misozi Ukekenemu Ukekenemu Boja, mawe Uke Almevi ringira Golda comere Boja, mawe Almevi ringiri Miltango na mafaranga Almevi ringiri Na makare na mafaraci Arikotu Al grappa Almevi ringiri Almevi ringiri A Rikerce A Rikerce A Rikerce A Rikerce Lars! Aleluia! 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 Amém. 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 Amagama tulikuru mamulikui umfa Mulihanga nilakufuga chane Ariko tupeu gariri mjiti kwa afa shku Tulikuru mango Zako me zangendere Mumune zero wa we Kandina nikirigo Kizanandu kanyana we Zako me zangendere Mumune zero wa we Kandina nikirigo Uvigiteno, sizi tersha Sizi tershu mune zero wa mundu ya we Sizi tershu usibire Kandina nikirigo 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 Amém 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 O pê tomo Passar O pê tomo Passar Sal 02 Associado Osso Amém. Salama,apan exo,nisalama, aí, salama, ó Jesus, homero, quero o dia, salama, 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 ó Jesus, quero o teu animal, nisalama, ó, la, 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 la. Salam, Salam, Salam. Bá, Yesud hands above. Salam, 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 Bá, Yesud hands above. Por que estamos comendo que caram Arevano? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Salam, Salam. Amém. 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 Música Salama 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 Salama! Salama! Maye-oh! Maye-oh, oi! Salama! 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 Maye-os, as-u-lis-an-amãn! Salama! Salama! Maye-os, as-u-lis-an-amãn! Seja vingue-se de pa-pa! Aleluia Eu amo Eu amo E o meu irmão Me tambem Eu estamos Eu estico Aí sim Nos Eu Eu amo Eu amo Eu amo E o meu irmão Mbor Mbor Eu esico Uru, puro, ava, jê, e de combê, gixar, irá Uru, puro, ava, jê, e de combê, gixar, irá Uru, puro, ava, jê, e de combê, gixar, irá Uru, puro, ava, jê, e de combê, gixar, irá 2.1, juvenil dê apoia, irá 3.1, juvenil dê, gixar, irá Simakowangichiche Simakowangich Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto